Você sabia que os nomes Fiat e Saab, na verdade, são siglas? Que Citroën, Peugeot e Renault carregam o sobrenome dos fundadores? Imagina por que os três losangos no emblema da Mitsubishi? Há muitas curiosidades na origem dos nomes das marcas. Grande parte dos fabricantes de carros surgiu no século XIX ou no começo do XX, quando era comum receberem o sobrenome dos fundadores. Isso aconteceu com Adam Opio, Alejandro de Tommaso, André Citroën, Armand Peugeot, Enzo Ferrari, Ettore Bugatti, Ferdinand Porsche, Ferruccio Lamborghini, Henry Ford, Louis Chevrolet, Michio Suzuki, Soichiro Honda, Vincenzo Lancia, Walter Chrysler e Walter Owen Bentley, entre outros. E, claro, com o brasileiro João Gurgel. Em alguns casos o nome vem de uma família de sócios, como Dodge, Maserati e Renault. Em outros o nome é uma combinação de sobrenomes, Rolls-Royce, a extinta marca italiana Isotta Fraschini e a Daimler-Benz, associação entre a Benz e a Daimler. Existem siglas bem conhecidas, como BMW, fábrica de motores Bávara em alemão, e Fiat, fábrica italiana de automóveis de Turim. Outras são Saab, Aviões Suecos Ltd., Seat, Sociedade Espanhola de Automóveis de Turismo, e a russa Autovaz dos Carros Lada, fábrica de automóveis do rio Volga. A Alfa Romeo foi fundada em 1910 como Alfa, sigla para Anônima Lombarda Fábrica Automobile. Cinco anos depois passava às mãos do empresário Nicola Romeo. Em 1920 a empresa adotava o nome que vemos até hoje. Depois de deixar sua empresa a Horsch por desentendimentos com os sócios, o alemão Auguste Horsch abriu outra companhia com seu sobrenome, mas foi processado pelos antigos parceiros e condenado a usar outra marca. Horsch então traduziu o termo, que significa ouça, para o latim e criou a Audi. A Cadillac foi chamada em homenagem ao explorador francês, fundador da cidade de Detroit. Soa como nome, mas já que também é sigla. O nome Xiangui, na pronúncia chinesa, vem de uma região no centro da China. Jaguar dispensa explicação, o elegante felino está em seu emblema. Mas a empresa começou como Swallow Sidecar Company, fazendo carros laterais para motos, e passou a SS Cars. Em 1935 vinha o modelo SS Jaguar, mas a sigla SS teve de ser abandonada pela semelhança com o SS de Hitler, ficou apenas Jaguar. Alguns acham que Deep veio da pronúncia em inglês.